E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. No vídeo de hoje eu tô indo fazer o vídeo mais pra mandar salve aí pra vocês, né? Eu fiz lá minha... a minha... eu coloquei lá uma postagem na aba comunidade e muita gente pediu pra mandar salve, literalmente 82 pessoas, se não me engano, pediram pra mandar salve, né? E só pra não fazer um vídeo só mandando salve, eu decidi fazer uma batalhinha de combos de Beyblade, né? Deixa eu colocar o celular um pouquinho mais pra trás aqui. Eu peguei dois comentários lá de combos que eu achei interessante, dois comentários aleatórios, tá pessoal? Vai ser só uma batalhinha entre essas duas, que um combo foi o Doom Sizer, o disco 8 Dash e a ponta Destroyer e o outro foi a Weaveron, o disco Heavy e a ponta Massive, né? Que é a ponta da O'Borg, que veio na O'Borg. E foram dois comentários, eu meio que peguei aleatório, mas peguei meio aleatório vendo as peças que eu tinha que teve gente que comentou peças que eu não tinha, né? Aí com peças que eu não tinha, eu não tinha como fazer o vídeo, então... Eu meio peguei assim as peças que eu tinha e dois combos que eu achei bem interessante, pra falar a verdade. Por isso que eu decidi escolher esses combos. Mas antes, eu tenho salve pra mandar e tipo, muito salve mesmo. Como eu falei, eu tenho... Eu tenho... Ih, eu perdi a minha internet aqui. Calma aí. Pegou? Não, perdi a minha internet com a minha lista de salve. Porque começou a chover e... Ah, meu Deus. Eu vou só... Eu vou ver se eu consigo... Consigo conectar aqui. Beleza? Conectou. Eu tô vendo aqui em vídeo, tá, pessoal? Eu vou só pegar aqui a minha lista de salve de novo, porque como era muita gente, eu não anotei no caderno. Eu anotei... Eu ia pegar de acordo com o próprio YouTube aqui. Então eu vou só pegar a minha lista de salve que eu já volto, tá, pessoal? Bom, voltei aqui, pessoal. Tô com o meu celular aqui, com a minha lista de salve. É um monte de gente, tá, pessoal? Tirei print screen de tudo aqui pra não esquecer ninguém. Então pra começar eu vou mandar salve aí pra Mariana Santos Garcia, né? Na verdade foi ela que pediu pra eu mandar salve aí. Então comecei a mandar salve por ela aí. Aí vai ter salve pra Arthur Blade, Thiago Blader, Chaos Max Player, é o Kauá. Ele pediu pra eu mandar salve aqui pra Kauá. O Idaniel21, ou Idaniel, não sei direito como é que fala. Ele fala que ele tem um canal de Stop Motion, isso é bem interessante. Pay Bay Universe. Pay Bay Universe já é um inscrito antiguinho aí do canal já. Fabrício Camargo também já é inscrito antiguinho aí, né? Vick Jogos. Lael, do canal Lael Games. Super Blader. Super Blader também já é mais antiguinho aí no canal. O... pra Matheus mandou aqui, só que o nome do canal dele é Tautasson Talisson da Silva Ribeiro. Mas falou pra Dibar mandar um salve pro Matheus. Matheus D. Aí tem o Enzo Gabriel. Ele é o Enzo Conselheiro, falou aqui pra eu mandar um salve também. O Miguel Player. O Tio Q7. O Pé Fidido. O Pé Fidido já é velho aí no canal, hein? O Pé Fidido. O Renan. Aí tem o Carlos Silvas. O... Ih, não sei falar seu nome aqui não, filho. É... Conkei Sudati TM. Não sei falar seu nome. Deixa eu mostrar aqui. Não vai dar pra enxergar direito aí, mas... É, não tá pegando foco. Mas eu acho que é alguma coisa assim. Conkei Suad D. TM. Provavelmente eu falei seu nome errado. Desculpa aí, tá. Impulsor Scarlet. Nome legal, hein? João Aleph Aleph. Não sei o nome. Não é que eu não sei o nome. O nome do canal dele é não sei o nome mesmo. Ele falou pra mandar salve pra João. Então tá salvo aí. O Carlos Alberto. Naruto Gamer. O nome dele é Vitor. Canal do João. O nome dele é João Vitor, né? O Legente XBR, que é o Gabriel. O Legente XBR é membro do canal aí. O Maria Júlia Macedo Leal. Mandou, falou pra mandar salve pra Júlio. José Luca. O Pedro Pedro. Deixa eu ver. Pedro Vinícius. O Otávio do canal Otaviovis123. O Hagio Blader BR. Pediu pra mandar um salve aí também. Ele tem um Hércules aqui na foto do perfil dele. Acaba Aiga. Eu acho que é assim que fala, tá? Desculpa se eu estiver falando o nome de alguém errado, tá, pessoal? O Mr. Vault. O Ugu Pereira. O canal Fusão. Do canal... É o nome do canal dele. É o Fusão Gameplay. Tem a foto do Mário aí. Caio Ghost Play José. Pediu pra mandar salve pro Caio aí. Edileuza Oliveira. Manda salve. Edilson Almeida Souza Filho. Ele escreveu aqui, ó. Conheceu seu canal graças a Beyblade. Você faz um ótimo trabalho. Gosto muito dos seus vídeos. Agora nas festas vejo e revejo muitas vezes. É bem divertido. Você poderia mandar salve pra mim, por favor? Tá aí, Edilson Almeida. O Rei Monk de Luffy. Aí sim, esse aqui curte One Piece, né? Falou que aqui o nome é Sabrina, né? Então, tá aí. O nome dela é Sabrina, na verdade, do canal Rei Monk de Luffy. Aí tem o Irmão King. Engraçado, né? É uma menina que colocou o nome do Ruffy, né? Do One Piece aqui. É bem interessante isso aí. Aí tem os Irmãos King aqui, né? Aí, canal bem parecido. King Games sempre é o Irmão King aí. Go Black Games. Alisson Baiton de Ferreira. Alisson Baiton Ferreira. Não tem o dia aí, né? O Cage Games My System. Davinic FF. Senhor Cristal. Eu meio que tô demorando um pouquinho, porque eu vejo se eles não colocaram o nome deles, né? Porque às vezes eu geralmente falo pelo nome do canal, mas quando a pessoa pede pra escrever pelo nome, né? Eu tenho que falar pelo nome que elas pediram. O Ash Red. Ash Red é antigão aí no canal. E falou pra eu mandar um comentário junto falando A Libertadores de 2020 é nossa. Assinado, Colorado. Grava um vídeo de desenho. Isso é uma coisa que depois, mais pra frente, eu vou falar com vocês aí, tá, pessoal? Vinícius Ribeiro. O Chefão aqui, ó. Pediu pra eu mandar salve pro Chefão. O Chefão tá inscrito no canal aí. João Bernardo. O Blade Pixelado. Curtiu o jeito que ele escreveu o nome aqui. Joshua Blader. Valt Blader. Eu acho que é o segundo Valt Blader aqui, mas é outro Valt Blader. O Davi Reis. Deve ser algum parente longe aí, né? Que o meu nome é Felipe Reis. Deve ser algum parente aí, quem sabe. Caio Vinícius Monteiro. O José Alen Matos. Ele pediu pra eu mandar o nome dele. É Matheus, né? Anderson Santos. Senhor Valt Aoi. Ricardo Sampaio. BR Fireteam. Samuel Macedo. Rafael Cristiano. Victor SJ. Lucas GX. Lucas GX é antigo aí no canal também, né? Dudu Blader também já é bem antiguinho aí no canal. Beyblade Fire. Gamer 2.0. Eu creio que Gamer 2.0 é antigo no canal já. Até que parece. Pediu pra eu mandar salve. Curti a foto do canal. Até que parece. O Adei Gamer. Nosso amigo Otávio aí, né? Foi o canal que... Foi o menino lá que eu fui jogar na parque da cidade Beyblade. Ó, The Gamer aí. Molequinho de gente boa pra caramba. Foi muito legal aquele vídeo. Tem um vídeo aí no canal. Provavelmente eu coloco aí no final. Ou então é só vocês procurarem me divertindo com inscritos aí. Que vocês vão achar, né? Arthur Blader. VH Blader. Akira Omega. Ele pediu pra chamar ele de Arthur Poderoso aqui. Então tá aí. Kao Am Portugal. Já falei do Kao Am Portugal. Já falei? Eu acho que a gente já falou do Kao Am Portugal aqui. Shoe Blader. O Bang. Ele tá usando a foto do Jiraiya, do Naruto aqui. Online JP Danger Danger. Ele falou que eu ia mandar salve aqui pra João Pedro Duarte. Gabriel Jardim. É o Gabriel aí. E mandei salve pra todo mundo. Foi muito salve. Realmente foi muito salve, pessoal. Nossa, 7 minutos de vídeo só de salve. Vocês são demais, pessoal. Vocês são os melhores inscritos que alguém poderia ter, pra falar a verdade. Vocês são muito legais. Melhores inscritos que alguém poderia ter. Então agora a gente vai aí pros Beyblades aí, né? Então vamos montar aqui o Donsizer, H-Dash e Destroyer. Contra a Weaver, Heavy e a Massive. Massive, ó. Se não me engano. Ih, prendeu. Legal a Massive, hein? Vamos ver então. Então vamos mudar o ângulo da câmera, pessoal. Vamos ver aí. Vamos fazer umas batalhinhas. 5 pontos? Acho que batalhinha de 5 pontos seria interessante, né? Então mudar o ângulo da câmera aí eu já volto, tá, pessoal? Beleza, pessoal? Voltamos aqui, então. E agora finalmente a gente vai começar nossas batalhinhas, né? Eu vou usar esses dois lançadores aqui. O com a cremalheira amarelo eu vou usar pra jogar a Donsizer. E com a cremalheira preta eu vou usar pra jogar a Weaveron, né? Lembrando que os combos aí são Donsizer, H-Dash e Destroyer. Contra a Weaveron, Heavy e Massive. Então vai ser uma batalha interessante. Uma batalha de ataque contra defesa aí, né? Creio que vai ser bem interessante pro canal aí. Eu vou jogar primeiro a de defesa, né? Eu acho que é o que faz mais sentido jogar primeiro seria a de defesa. Algumas pessoas falaram que as de defesa, as de resistência, na verdade, falaram que o certo é o jogar fraco. Isso é uma coisa que realmente eu achei interessante, né? Você não precisa jogar forte, né? Se aqui é de defesa eu vou jogar meio forte, tá, pessoal? Porque realmente... Sei lá, não sei, né? Vamos ver. Então, 3, 2, 1, Larry. 3, 2, 1, Larry. E vamos ver aí, né? Nossa, primeira batalha. Vamos ver o que vai dar aí. Deixa eu já ir colocando aqui nos... As crembalheiras nos lançadores. Muita gente tem me perguntado também... Ih, tá sem foto? Ih, não vi. Realmente não vi qual foi que deu o burst primeiro, então eu não vou contar, tá, pessoal? Porque eu só vou conseguir ver isso em replay depois. Então, vou contar como um empate aqui. Muita gente me disse, tá me perguntando, né? Onde tá meus lançadores de corda, meu lançador de corda, na verdade? E eu acho que eu já até mostrei num vídeo aí, ele tá aqui comigo, tá, pessoal? É que eu realmente prefiro usar esses outros lançadores aqui, né? Não de corda. Então... Ele tá aqui, tá normal. Realmente não quebrou, tá, pessoal? Ele tá funcionando de boa. É que realmente eu gosto mais de usar os lançadores de cremalheira. Não sei por que eu prefiro... Vamos lá, de novo, 3, 2, 1, Larry. Eu errei meio fraco, hein? 3, 2, 1, Larry. Vamos ver. Lindo. Tá achando que vai dar burst, hein? Tá achando que vai dar burst. Ó, e agora? Agora eu não sei, pessoal. Eu não sei se ela parou primeiro ou se ela deu burst primeiro. Realmente, não tenho certeza. Eu acho que ela já tinha dado burst, porque... Quando eu falei que a Weaver vai dar burst, pra mim ela já tinha dado burst. Eu tô achando que ela só não desmontou. Tô achando que a molinha só não, tipo, não fez explodir mesmo. Mas pra mim ela já tinha dado burst. Então eu vou contar como se fosse dois pontos. Aí... Eu vou contar como se fosse dois pontos, tá, pessoal? Mas vocês deixem nos comentários, tá? O que vocês acham que aconteceu. O que realmente eu não sei. Então, eu vou contar como se fosse dois pontos pra Doom Sizer. Mas é aquilo. Vocês deixem aí comigo nos comentários. Porque realmente eu não sei se ela parou primeiro ou se ela deu burst primeiro. Então... Eu vou contar como se tivesse sido burst. Vamos lá então, né? Pra nossa próxima batalha. 3, 2, 1, Larry. Nossa, calma aí. Eu vou jogar de novo. Vem aqui. Vou jogar de novo que eu joguei totalmente fora. 3, 2, 1, Larry. 3, 2, 1, Larry. Beleza. Tá dando burst, pessoal. Tá explodindo tudo isso aqui, né? Eu acho que a... Eu acho que a... O Ivron deu burst primeiro. Mas eu também não tenho certeza. Eu vou ter que procurar a peça, pessoal. Que saiu voando em tudo aqui. Eu já volto, tá? As duas layers sumiram. Então, só um minuto. Nossa, eu acho que a câmera até mexeu. Só um minuto então, pessoal. Bom, voltei aqui, pessoal. Nossa, eu derrubei todas as minhas bebês no chão sem querer quando eu tava procurando. Foi uma maior trabalheira que eu tive aqui. Mas tá bom, já arrumei, né? Como eu falei, eu também não sei de novo quem foi que ganhou. Na verdade, eu até esqueci quem que tinha ganhado aquelas dois pontos. Eu não lembro se tinha sido a Ivron, se tinha sido a... Dump Sizer. Eu acho que foi a Dump Sizer que fez os dois pontos. Foi a Dump Sizer, com certeza. Então, vamos lá pra nossa terceira rodada. Eu vou contar quando tivesse 2x0 ainda, tá, pessoal? Então, 3, 2, 1, Larry. 3, 2, 1, Larry. Vamos ver. E, de novo, as duas... Nossa, essas duas toda hora estão dando burst. Literalmente, as duas toda hora estão dando burst. Eu acho que foi a Dump Sizer que voou primeiro. Mas não tenho certeza. Mas vamos montar elas aqui e eu já volto, pessoal. Beleza, voltei aqui de novo, pessoal. Ih, meu Deus, toda hora estão dando burst. Estão dando muito burst. Eu vou voltar aqui. Eu tô pensando em jogar Dump Sizer primeiro agora e depois a Ivron. Pra ter só uma noção, mais ou menos. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Primeiro eu vou jogar Dump Sizer. 3, 2, 1, Larry. E agora eu vou jogar a Ivron. Pelo menos assim a batalha dura um pouco mais, né? E vamos ver aí, né? O que vai dar agora? Lembrando que tá 2x0 para o Dump Sizer. E deu burst as duas de novo. Nossa, elas realmente estão as duas dando burst ao mesmo tempo. Eu acho que a Dump Sizer perdeu. Tenho quase certeza por um segundo que a Dump Sizer perdeu. Mas é aquilo. Eu não tenho... Eu não tenho certeza absoluta. Então, isso que é complicado. Você não ter certeza absoluta. Não tem como você dar um veredito, né? Eu só vou conseguir saber depois na edição. Que na edição, às vezes, eu ponho câmera lenta aí. Então, às vezes, dá pra ver depois na edição. Qualquer que explodiu o primeiro. Eu acho que a Dump Sizer explodiu o primeiro, mas... É aquilo. Não tenho certeza. Realmente não tenho certeza. Então, eu vou continuar contando quando estivesse 2x0. Vamos lá de novo, então. Agora, com certeza, a Dump Sizer ganhou. Então, tá... Eu também... Tudo bem que eu joguei em cima, mas... Fazer o quê? Eu joguei em cima, foi sem querer, mas a Dump Sizer ganhou, com certeza, agora. Então, tá 4x0 pra Dump Sizer. Tá interessante. Realmente interessante. Vocês podem ver que toda hora tá dando burst meio que junto, né? Realmente, se eu fosse, por exemplo, o juiz de uma competição, eu não ia conseguir saber qual que foi a que ganhou. Então, realmente, é engraçado isso. Realmente, muito engraçado. Jogar a Webron primeiro. E pra não jogar a Dump Sizer em cima, dessa vez. Beleza. O Webron ganhou. Essa, com certeza, a Webron ganhou. Eu ganhei, eu vi a Dump Sizer dando burst primeiro. Então, a Webron ganhou, com certeza. Tá dando burst muito fácil. É aquilo, né, pessoal? Essas Bs são piratinhas, então... A gente não pode esperar muito de Bs piratinhas, né? E, realmente, são dois combos... Eu me dei errado aqui. Realmente, são dois combos muito bons. São dois combos que eu achei muito interessantes. Um é, tipo, totalmente de ataque e o outro é uma defesona muito legal. Então, é meio que um contra o outro mesmo. Até contra a defesa. Achei interessante. Realmente, achei dois combos bem legais aí. Curti muito desses combos. Então, vamos lá de novo. A Webron é nesse. E a Dump Sizer é nesse. Beleza? Vou jogar Dump Sizer primeiro dessa vez. Olha, tá normal aqui. E é o Webron. E vamos ver aí, né? O que vai dar de novo. É que as duas eram burst ao mesmo tempo de novo. Lembrando que tá 4x2. Tá 4x2 pra Dump Sizer. Mas elas não vão parar de dar burst em simultânea. Então, isso que é engraçado, né? Realmente, elas não vão parar de dar burst em simultânea. Tipo, Dump Sizer só precisa mais de um ponto. Ela pode ganhar por resistência. Mas não, as duas estão dando burst ao mesmo tempo. Isso tá me lembrando um... Tá me lembrando qual que foi a luta na primeira temporada de Beyblade Burst. Não consigo me lembrar. Mas na primeira temporada de Beyblade Burst teve uma luta que foi assim, né? Ih, prendeu no lançador. Na primeira temporada de Beyblade Burst teve uma luta que foi assim. Realmente, eu não tô conseguindo me lembrar qual que era a luta. Que foi a do... Do Valtryeck versus... Eu acho que foi a do Dump Sizer. Eu acho que foi Valtryeck versus Dump Sizer. E o Dump Sizer toda hora ficava dando burst, dando burst, dando burst. Tenho quase certeza que foi a do Valtryeck versus a do Dump Sizer. E vamos lá. Lembrando que a do Dump Sizer só precisa de mais um ponto pra ganhar. Vamos lá, tá? Que ela consegue. Começou agora uns golpes fortes aí. Ih, as duas deram burst ao mesmo tempo de novo no final. Não acredito. Realmente, não acredito que as duas deram burst de novo ao mesmo tempo no final. Tá complicado, pessoal. Tá complicado o ganhador aí. Deixa eu montar aqui de novo, pessoal. Já volto rapidão. Beleza, voltei aqui. Cara, isso é muito legal. Realmente, isso é... É muito interessante isso. É tipo... É chato porque não sai um ganhador. Mas é interessante porque... Vocês podem ver que as Beyblades estão uma contra a outra, pau a pau, né? Então, tipo... Olha lá. O que eu falo. As duas deram burst literalmente juntas. Não dá. Uma não ganha. Nenhuma delas consegue ganhar. As duas literalmente deram burst juntas. É... Acho que até mexeu aqui a arena. E realmente... Eu tô achando que não vai ser vencedor nessa batalha, pessoal. Tô literalmente achando que não vai ser vencedor nessa batalha. Tá muito engraçado isso. Tá muito engraçado. As duas deram burst ao mesmo tempo. Lembrando que essas duas layers são da mesma coleção, né? Com as pecinhas de baixo não. As peças... Os discos e os drivers não são de coleções diferentes. Mas os layers em si são todos da mesma coleção. Então, pode ser isso também, né? As layers dessa coleção batendo neles mesmos. Vamos lá de novo, então. Nossa, quase derrubei aqui. Ih, vai lá. Ih, ficou preso no lançador. Então, deixa eu só começar de novo aqui, pessoal. Ficou preso no lançador aí, né? Eu ainda vou tentar editar esse vídeo hoje e colocar hoje no canal. Mas vamos ver o que vai dar aí, né? Vamos lá. Tá bem de olho pra ver quem que vai explodir. Explodem junto, pessoal. As duas explodem junto. Não dá. Não dá. Não tem como escolher um vencedor. Eu vou tentar mais uma vez, pessoal. O máximo mais umas duas vezes aí. Pra ver o que acontece. Mas... Não vai dar. Vai dar só empate, empate, empate. Não vai ser vencedor disso aqui. Lembrando que a Dunsizer só precisa de mais um ponto. E a... Vivron precisa ainda de mais... Três. Então, a Dunsizer tá muito fácil dela ganhar. É só, tipo... Se ela ficasse quietinha ali e esperando a resistência do outro acabar, se ela ganhava. Mas não, ela... Simplesmente não vai. As duas não burst. Vamos lá. Três, dois, um, vai. Três, dois, um, vai. Uh, o burst girou. Tenho certeza que girou o burst de uma. Agora vai, hein? E... Três a quatro. Três a quatro pra Dunsizer. Pelo menos não foi de burst, né? Realmente, pelo menos não foi de burst. Eu consegui jogar a Vivron mais defensiva aí, né? Realmente, ela ficou bem mais defensiva. Mas ela quase deu burst. As duas quase não deram burst de novo. Então, tá... Quatro a três pra Dunsizer. Vamos lá, então. Três, dois, um, leve. Três, dois, um, leve e... Vamos lá. Três, dois, três, dois, um, leve. Vamos ver. E... Quatro a quatro. Ah, o Vivron conseguiu empatar. O Vivron conseguiu empatar e agora... Ah, meu Deus. Pelo menos não estou mais andando do burst toda hora. Mas agora empatou. Vamos ver o que vai dar. Provavelmente, agora vai ser a luta final. Olha, o Vivron quase não virou. Nossa, nenhuma das duas deu quase não burst. As duas ficaram bem intactas dessa vez. Então... Meu Deus. Essa batalha está insana. Essa batalha está muito insana. Vamos lá de novo. Três, dois, um, leve. Três, dois, um, leve. A Vivron deu burst, mas ela já saiu do estádio. Cadê? Cadê? Ah, achei ele. Calma aí. Só um minuto, pessoal, que eu vou pegar as peças aqui todas. Mas antes de pegar as peças todas, ó, pra vocês verem que eu não estou mentindo, a Don Sizer não deu burst, tá? Ela só ali simplesmente saiu do estádio. Então, não vou contar essa batalha, porque enquanto uma explodiu, a outra saiu. Então, na verdade, a que explodiu teria perdido, né? Se eu vou parar pra pensar, mas... Como a outra saiu, porque o campo meio desmontou, eu não vou contar. Realmente, eu vou fazer mais uma. Pra mim, está 4x4 ainda. Eu estou tentando ser justo com as duas Beyblades, tá, pessoal? Eu estou literalmente tentando ser justo com as duas Beyblades. Pra mim, está 4x4. Só vou dar uma olhada aqui se o campo não vai soltar de novo, né? E vamos lá. Tentar fazer a batalha final aí, né? De vez agora, né? Três, dois, um, leve. Três, dois, um, leve. Agora foi. Agora foi. Dunsizer ganhou de 6x4, né? Foi em burst. Dunsizer ganhou de 6x4 aí, da Weaveron. Essas batalhas foram realmente uma batalha muito insana. Foi uma batalha muito divertida de ter feito. Nenhuma queria perder as duas da Bombardia ao mesmo tempo. Nenhuma queria perder as duas da Bombardia ao mesmo tempo. Realmente foi muito legal. Nossa, foi muito legal que eu filmei tudo isso. Isso que foi o mais divertido de tudo, né? Mas é isso aí, pessoal. Isso já ficou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tirar uma fotinho aqui pra... Combinei-o? E... Tirou a foto pra Combinei-o? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal se vocês ainda não foram inscritos. Lembrando, toda semana tem vídeo novo aí, né? Estamos quase chegando a 20 mil inscritos. A gente está com 19.100 da última vez que eu vi, né? Isso é muito legal. Talvez a gente consiga chegar nos 20 mil antes de acabar o ano aí. Não tenho certeza, mas tem uma grande chance de a gente conseguir chegar nos 20 mil antes de acabar o ano. E isso seria muito interessante, né? Realmente muito interessante. Mas, no mais, é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. E falou!